Aquele dia lá no Rizorama, foi legal, era eu, você, Diguinho, Danilo, olha só, Cris e o Matheus É, no dia que a gente fez Rizorama lá, pô, separaram o camarim da hora Camarim boy, hein, camarim da hora Vamos falar o rolo que deu lá, vamos contar? Você sabe dessa? Sei Paquito, olha só, tinha acabado de acontecer aquele tapa do Will Smith lá no Cris Rock, certo? A gente acha que todo mundo tá sabendo disso, foi assunto lojal, né? Na semana Na semana, estamos lá no camarim, quem teve ideia foi o Matheus Matheus teve a grande ideia, Matheus Ceará fala assim Ô, vamos fazer uma brincadeira com a hora do tapa? Eu tô fazendo lá, no final, depois você explica como que foi, que eu não vi lá, não tava no bastidor lá, tava no camarim Acabou meu show, você vem dar um tapa, a gente faz uma brincadeira, depois você entra no seu show Porque era ele, eu fui, chamei o Matheus, depois o Matheus chamava você, certo? Você encerrava a noite Era a segunda sessão Era a segunda sessão, show, arrebentou, todo mundo arrebentou, legal Segunda sessão, assim, o que que aconteceu? Botarei o pra fechar É Que já é ruim, né? Porque o show longo pra caralho Era um e meia da manhã, de domingo A galera assim Eu tava podre, velho Não, mas aí nada de certo, desculpa, foi o negócio que aconteceu, senão você tinha voado É, mas não, 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 não A galera mesmo assim ia gostar Eu acho que foi o que deu a loucura ali E aí o Matheus chega pra mim no camarim e fala bem assim Ceará Nós somos dois Ceará Eu vou falar mal de tu pra caralho Aí faz igual eu me tento e dá um tapa na minha cara E a gente ensaiou o tapa, eu dando aqui, ó Eu vi isso no camarim E eu no camarim Você dá aqui, eu vou jogar o microfone no chão, vou te xingar e saio E a gente botando pilha, porra, vai ficar Porque a gente achou que ia ser do caralho Todo mundo achou Todo mundo sabia disso Me vem a dona Fabrícia Mãe que mora lá em casa E fala bem assim É, mas eu não faça, não Ela falou? É Fui, não, vai ser legal, cara Não faça O pessoal não vai entender Já é um e pouco da manhã Tem que escutar a mulher Não sei o que, tarará Eu falei, não, vai ser legal O Matheus, não sei o que Ela não faça, não Vai no textinho, nas piadinhas E eu não, quer fazer? Faça Paga de mulher É É Eu falei E o Matheus entrou e ficou lá Bom, porque assim, ó Combinado, né? É Acabou o texto, ó Vou chamar agora o Emerson Ceará Porque eu sou o primeiro Ceará E os caras ficam me copiando Não sei o que, tarará Porque esse cara é um cuzão, não sei o que Mas vou chamar ele aqui Não, mas ele falou Ele ficou um bom tempo, né? Só descer na lenha Aí eu, quando eu entrei, mano Eu entrei e dei, assim, ó A raiva que o Tele dele tem dele Eu descontei Oxi Fez barulho, não? Fez Fez, cara É que ele botou o microfone assim Pra pegar o barulho Ai Aí eu dei, assim, de mão aberta Não foi nem cenográfico, não Foi pra valer É como se bate na cara Do caba safado, assim Aquela lambida Que eu Sei Ele falou alguma coisa? Prau Aí ele olhou Que isso, cara? A plateia Oh Silêncio Silêncio Porque os seguranças não sabia O cara da vinheta não sabia O cara da vinheta não sabia Nossa, ninguém sabia Climão Sabe aquele climão? Imagina Todo mundo se divertindo Rindo pra caralho De repente Aquele silêncio, cara Cara, e o Matheus entrou muito na brincadeira E aí ele entrou no personagem Filho da puta Aí o Matheus pegou o microfone Jogou no chão Que isso, cara? Tá me agredindo Jogou o microfone no chão E saiu Ficou Puto Toma que o filho é teu aí E aí não teve vinheta pra eu entrar Eu já tava no palco 1h40 da manhã Sem vinheta A palha tá olhando assim pra mim O que que tá acontecendo Aí eu saí no palco Aí eu falei Agora eu mereço o Oscar, né? Pra ver se a galera Só que as piadas E pra você começar no texto? Eu comecei no texto Ninguém rindo Eu comecei a suar E o povo conversando Eu comecei a suar Aí era pra fazer 10 minutos Com 3 minutos A minha mulher correu Foi chamar o Matheus Falou Matheus Entra lá e explica Porque o povo tá acreditando Que é de verdade o tapa Não, você sabe que na hora de gerar foto Que tava todo mundo no palco Tem uma hora que a gente virou E falou assim Ah, você é legal Não é aquele cuzão do Emerson Ceará A galera tava assim, velho Tava puto com ele Mano O Matheus acabou de dar uma sapatada Na plateia Tu entra e faz negócio desse Eu tava abraçado com ele do lado E fala Ah, esse cara é escroto A galera Não, eu não entendo, cara Aí minha mulher foi atrás do Matheus O camarim Falou O Ceará tá se fodendo lá, Matheus Porque ela viu o Suane Eu pingando 3 minutos Ele parece que eu tinha Tá Chaleira Um açude assim Pingando Aí o Matheus voltou com a cerveja Falou Galera É uma brincadeira Eu ia mostrar o Ceará aqui Fazer um brinde E tal Era só pra gravar um vídeo Não sei o que E aí brindemos Ele saiu E mais nada Entrou na noite Cara Que desespero E aí eu fiz 5 minutos Obrigado Ah, você nem fez o texto inteiro Não Não tinha Poder eu ir Cara E até o final E até o final Tem uma galera Que foi Puta, cara Que Mano A galera não Entende Chicanizo A frase que eu leve pra vida O que ele fala? O improviso É um passo para o fracasso Ele falava isso O improviso É um passo para o fracasso Que pode dar muito certo É Mas a chance de dar errado É gigante A chance de tomar na canela Música